Bom dia, Francisca. Liga o microfone. Liga o microfone. Ligou. E agora sim. Eita, mulher bonita, Jesus. Bonita mesmo. Tô linda. Pronto, sétimo ano, aí atividade, depois duas aulas com sexto, viu? Certo, beleza, já sei. Pronto, pode começar aí. Tá me olhando? Estou ouvindo perfeito, você está perfeita, a câmera está perfeita, está tudo perfeito. Beleza. Não está de cabeça para baixo, não, né? Está não, está não. Agora já sei. Eu voltei lá o vídeo no YouTube, mesmo de cabeça para baixo, mas o importante é a explicação, minha filha. É, pronto, tá bom. Viu? Boa aula aí, tchau. A professora está virada muito. Oi, Ícaro, o que foi? Não, eu falei bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Ícaro. É que só dá de olhar para mim? Aham. É, estou vendo que está. Sua coragem está grande. Vamos lá. Então, na página... Na página 41... Professora. Professora. É, aham. É, aham. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto